Olá, muito boa tarde. Começa agora o agrimercado, o mercado agrícola no meio do dia aqui no seu canal Agro Mais, 24 horas de agroinformação. Hoje é quinta-feira, mercados hoje um pouco mais calmos depois da agitação dos primeiros dias da semana, praticamente nos mercados de commodities. Nós vamos ver daqui a pouquinho, mas iniciamos pelo mercado financeiro. Dólar operando em alta, nesse início de tarde, 0,3%, 5,29 centavos a cotação da moeda americana aqui no nosso mercado de câmbio. Índice Bovespa, o mercado de ações da B3, com leve queda de 0,3%. Mercado ainda deglutindo aqui, as repercussões, o novo aumento da taxa SELIC, anunciado ontem, a gente vai ver daqui a pouquinho, ficou dentro da expectativa. Mas o fato é que temos aqui uma nova taxa de juros de dois dígitos, que obviamente muda bastante o cenário aqui, os indicadores financeiros, sobretudo. Mercados lá fora, índice Dow Jones, bolsa de ações da bolsa de Nova York, índice Dow Jones caindo 0,7%. Índice DAX na bolsa de Franklin, na Alemanha, menos 1,1%. Na China, segue o feriadão do ano novo lunar, os mercados só voltam a funcionar na segunda-feira. É um feriadão de semana inteira. Petróleo operando com leve queda nesse início de tarde, menos 0,3% na bolsa de Londres. Petróleo tipo Brent, que é referência para o nosso aqui, 89 doses, 25 centavos o barril. Mercado do ouro com queda, 0,5%, 1.800 dólares a onça, trói. Cabe o registro ainda para o dólar índice, aquele indicador que mede o valor da moeda americana em comparação com outras moedas fortes, caindo 0,5%. Mercado de commodities agrícolas, dia de realização de lucros, mercado mais calmo, depois das fortes altas do início da semana. Mercado de grãos, particularmente, com queda hoje na bolsa de Chicago, pelo menos por enquanto. Estamos na metade dos negócios do dia, dos pregões do dia. Soja operando com leve queda, 0,3% agora há pouco no início dessa tarde. Milho em Chicago, lembrando que a soja já teve sete dias consecutivos de altas, altas expressivas. Portanto, aqui é uma pequeníssima correção de realização de lucros nesta quinta-feira, menos 0,3% e quase nada. O milho, sim, com a correção mais forte, caindo 1,3%. Trigo também, menos 0,7% neste momento. Arroz de Chicago também cede um pouco, arroz em casca, menos 0,7%. Na bolsa de Nova York, destaque para o café, a arábica subindo 1,1% neste momento. Cacau subindo 0,4%, açúcar bruto de Nova York subindo 0,2%. Na contramão, o algodão, também passando por correção. Hoje, com realização de lucros, menos 0,5% neste momento. Suco laranja praticamente estável neste início de tarde, sem oscilações, pelo menos por enquanto. Então, esse é o retrato do mercado, das principais commodities, também do mercado financeiro, neste início de tarde. Daqui um pouco, a gente estava conferindo também no nosso mercado físico, aqui, as principais praças de referência no nosso mercado interno. Enquanto aguardamos aqui a confirmação da entrada do nosso entrevistado ao vivo desta quinta-feira, que é o Márcio Bonesi, presidente da ProSórdia do Paraná. Já está na linha, não? Ainda não, né? Então, a gente vai em frente aqui, o pessoal está tentando o contato com o Márcio Bonesi, presidente da ProSórdia do Paraná, para a gente dar uma vista geral sobre a situação das lavouras paranaenses, também sofrendo muito com o clima desfavorável neste ano sábado. Continuam sofrendo ainda. Mas, assim como no Rio Grande do Sul e outros estados da parte sul do Brasil e também da América do Sul. Mercado físico. Logo que foi no mercado físico, aqui, começando pela soja, como é que estão os preços internos. Hoje, pela manhã, os preços estão batendo recordes aqui. Há negócio aqui de, por exemplo, Passo Fundo, fechou antes R$ 199,00 por saco, aumento de 0,5%, refletindo as altas em Chicago e também no mercado de prêmios, que são apelizados sobre a Bolsa de Chicago. Hoje, já se tem notícia aqui de preços de R$ 200,00 por saco de 60 quilos. Ou seja, batemos aí no nível recorde de preços, pelo menos em termos nominais, aqui no nosso mercado interno. Os preços no Rio Grande do Sul, bem acima de praças em outras partes do país, você tem a função das quebras da safra gaúcha, que são piores do que qualquer outra. Embora o Paraná esteja acompanhando de perto, estão vendo aqui Cascavela no Paraná, R$ 192,00, um aumento maior até do que no Rio Grande do Sul, aumento de 3,2% um dia para o outro. Seja um ajuste forte também no Paraná, particularmente nessa região do Oeste Paranaense. Preços no porto também chegando perto de R$ 200,00. Paranaguá R$ 197,00. O que mais temos aí no Mato Grosso também, o mercado se ajustando para cima, Rondonópolis alta de 2,3% para R$ 179,00. Sorriso subindo 0,6% para R$ 171,00. Enfim, altas generalizadas, a gente pode ver claramente aqui, lá na região do Mato Piva também, paralisações em barreiras, por exemplo, de 2 pontos percentuais para R$ 175,00 por saca de 60 quilos. Tudo reflexo, portanto, alta na Bolsa de Chicago, alta dos prêmios e, claro, por conta da quebra homérica gigante aqui da safra da América do Sul, tanto Brasil, quanto Argentina, quanto Paraguai, perdendo muita soja este ano por conta do clima desfavorável, especialmente falta de chuvas. Vamos ver o milho. Preço do milho no mercado físico, com variações aqui, dependendo da região, mercado muito regionalizado. No Porto Paranaguá, uma queda, 1,1%, R$ 88,00 por saco. Em Campinas, preço referencial, posto em Campinas, preço CIF, R$ 100,00, alta de 1,5%. Outras praças com estabilidade, tem uma exceção de queda aqui em Uberlândia, trego mineiro, para R$ 90,00, menos 1,1%. São preços na manhã de hoje, refletindo as condições do mercado internacional, prêmios e câmbio de ontem. Isso pode mudar durante esta tarde de quinta-feira. Daqui a pouco a gente vê mais mercado físico. Estamos ainda aguardando a confirmação do nosso entrevistado ao vivo. Enquanto não confirma, a gente vai em frente com as nossas notícias desta quinta-feira. Bom, após dois dias de reunião, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, o COPOM, finalmente alterou, e dentro do esperado, a taxa básica de juros da economia brasileira de 9,25% para 10,75% ao ano. O aumento, o oitavo seguido, foi de 1,5%, ficou dentro da expectativa dos analistas. Mas, de qualquer forma, é bom registrar que isso na prática leva o juro básico da economia brasileira acima de 10%, chegando aos dois dias pela primeira vez em quatro anos e meio. Saímos lá de 2%, que foi uma taxa civilizada que a gente viveu por pouco tempo. Infelizmente, estamos de volta aqui aos nossos tradicionais dois dias aqui de taxa básica de Selic, cujo objetivo, obviamente, é combater a inflação. A inflação não dá tréguas. Tem tendência a ficar acima dos 5% este ano, tendo a chegar a 6%. E agora, claro, com a ajuda, entre aspas, é dado o preço dos alimentos. Aqui vão estar subindo bastante. A gente vê aqui os preços da soja e do milho. Isso tem impacto direto nos custos da ração animal. Consequentemente, vai impactar nos custos de produção também de aves, suínos, de leite, de ovos, de peixes, por exemplo. Tudo dependente de ração animal feitas à base de soja e milho. Então, o efeito tem cadeia na economia e isso, claro, tem impacto direto na inflação. A Rússia interrompeu a exportação de nitrato de amônio nessa quarta-feira. Segundo a agência estatal de notícias TAS, essa decisão teria sido tomada para preservar a demanda doméstica no país. A decisão foi tomada pelo governo para garantir o abastecimento do mercado interno deles, especialmente nessa safra que vai ser antecipada por causa do clima. O nitrato de amônio é um produto químico usado na agricultura em forma de fertilizantes e a Rússia é o maior produtor mundial do produto. Cabe aqui um adendo que está preocupando ainda mais aqui o Brasil, que são as sanções impostas contra a Rússia e o Belarus por conta das questões geopolíticas lá, de possível invasão da Ucrânia, desde a invasão da Crimeia, isso já tem provocado um frisson grande aqui, com sanções impostas pelos Estados Unidos e a União Europeia. Isso está prejudicando as exportações, o fluxo normal de exportações de potássio por Bela Rússia, que é um dos maiores fornecedores mundiais. O Brasil é grande dependente de importações de potássio, praticamente 95% das necessidades do Brasil de potássio são importadas. O Brasil só produz apenas 5%. E uma boa parte, não a maior parte, vem de Bela Rússia, que é um dos maiores exportadores mundiais de potássio. Portanto, aí, complicada a situação do abastecimento brasileiro, os fertilizantes já estão bravando de preço, a gente já tem um impacto muito grande, agora mais esse, com a possibilidade não só de continuar o aumento de preço, mas também de eventual escassez ou a própria falta do produto importado lá da Bela Rússia e também da Rússia. Já está disponível? Ah, ok. Bom, estamos aqui com o nosso convidado para a entrevista ao vivo desta quinta-feira, Márcio Bonesi, presidente da ProSoja do Paraná. Presidente, muito boa tarde, muito obrigado por atender o nosso convite, para a gente botar em dia aqui como é que está a situação da safra de soja, particularmente aí no Paraná. A gente sabe que sofreu muito com o clima, milho também. Como é que está a situação nesse momento, presidente? Deu uma estabilizada na questão climática? Ainda vamos ter uma safra razoável de soja aí no estado do Paranense. Muito boa tarde, presidente. Muito boa tarde, Silmar. Muito bom estar aqui falando um pouquinho do nosso estado. Realmente, Silmar, uma safra bastante pequena aqui no Paraná. As chuvas continuam irregulares ainda. Em várias regiões aqui do Paraná, as chuvas vêm só em forma de pancadas e o produtor tem colhido muito pouco. Na região oeste aqui, nós temos relatos de produtor que gradearam a sua área de soja, não conseguiram nem realizar a colheita. E relatos aí de 25 até 80 sacas. Hoje, eu conversei com um produtor aqui da região de Goiurê, ele está colhendo 60 sacas por alquire. Então, as percas com a estiagem foram muito grandes aqui no estado do Paraná. E é generalizado isso? Você tem uma ideia da dimensão total? Quanto é o total dos prejuízos? Qual é a dimensão nesse momento em termos de estimativa de produção aí no Paraná? Silmar, em todas as poucas regiões do Paraná tiveram chuvas, né? Então, poucas regiões vão conseguir colher. Algumas localidades tiveram chuvas esparsas, então, o explotor foi feliz ar em estar recebendo essas chuvas. Mas a estimativa de colheita era em torno de 22 milhões de toneladas, baixou-se para 14, né? E com o avanço da colheita, Silmar, esse número tende a diminuir ainda. Tem regiões que estipulam cerca de 80%, até 90% de perca. Regiões de 75%, 60%. Então, está muito... Está um pouco cedo ainda. A colheita não está avançando muito para a gente ter uma estimativa maior. Mas é uma perca histórica aqui no estado do Paraná, infelizmente. Milho da primeira safra também sofreu bastante, né, Brasileiro? Esse sofreu mais ainda, Silmar. Já era pouco esse milho. Primeira safra aqui no estado do Paraná. E aí, sim, relatos de produtores que realmente não conseguiram nem realizar a colheita. Essa quebra do milho de verão vem em cima de uma quebra da safra anterior também, a safra principal, né? Também foi muito ruim em termos de clima no Paraná, né, presidente? O ano passado. Perfeito. A safra passada, milho segunda safra, né? A última safra já foi bastante pequena. Percas considerativas. Agora uma perca de novo na região de... Aqui no Paraná do milho primeira safra. E agora, Silmar, nós vamos começar a implantar a milho segunda safra, né? É uma realidade. O que está acontecendo, Silmar? Muitas regiões que o produtor tem seguro, essa perícia do seguro está demorando um pouco devido à demanda, né? Afinal, essa estiagem se dá aí Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, parte do Mato Grosso e uma parte de São Paulo. Então, o seguro está demorando para fazer a perícia, consequentemente, demora-se a retirada da soja para a implantação do milho. Isso foi até um pedido para a ministra Tereza, quando nós estivemos aqui em Cascavel, junto a ela, para que aumentasse, deslocasse, né, de outras regiões os períodos para cá para ter uma agilidade. Então, esse milho está demorando a ser implantado já também. Isso nos preocupa bastante. Olha, essa é uma preocupação que eu até não imaginava, né? Ou seja, a demanda muito grande por peritos, né, atrasando o plantio do milho. Causar um duplo prejuízo aqui o atraso do plantio de milho e vamos ter problemas lá na frente. Essa é uma preocupação importante, né, presidente? É, Silmar, e você deu uma notícia agora há pouco com relação às fertilizantes, né? Isso é uma preocupação também, os custos altíssimos, né? Prete marítimo também muito caro. Alguns países aí, exportadores de matéria-prima estão deixando de exportar. Isso dificulta também bastante a vida do produtor a nível Brasil, agora eu falo, né? Não só aqui no Paraná, mas isso tem sido um agravante e com certeza um custo muito superior para o produtor também. Se encontrar a própria falta do produto, né? Bom, presidente, considerando a possibilidade de plantar na janela ideal alumínio aqui, a tendência é de aumento de área por aí, né? Pelo que eu sei. Não, o produtor tem essa esperança, Silmar, né? A última coisa que o produtor sempre tem é esperança. É o aumento de área para tentar recuperar esse prejuízo, porém, nós está se configurando novamente o Laninha, isso nos preocupa também, é mais um preocupante aí. E isso, e configurando o Laninha, Vilmar, Vilmar, nós ficamos mais expostos a geadas, né? Frios intensos, são poucos dias de frio, mas com intensidade bastante grande. A importância do plantio dentro da janela, o produtor ficar garantido com o seguro agrícola. Presidente, o preço da soja, do milho também, tem subido bastante ultimamente, isso tem provocado algum movimento de venda ou o produtor continua retraído aqui em função até do tamanho das pesos na produção aqui, que não sabem nem o que vai colher direito. Imagina que alguns produtores não estejam nem preocupados em vender soja nesse momento, né? Como é que está o cenário comercial? Realmente, nós temos os problemas dos contratos, muitos produtores com contrato futuro, que o produtor não vai conseguir honrar esses contratos, os preços vêm subindo, né? É um contraditório, né? Aqui no Paraná uma seca muito grande e já tem relatos de perca principalmente na região nordeste, excesso de chuva em alguns estados na colheita ou na implantação da lavoura já implantada, né? Gerando algumas percas também por excesso de chuva. Então, isso deve refletir no preço ainda, deve refletir, né? Mas o produtor está muito preocupado com os contratos ainda, é uma preocupação bastante grande honrar esses contratos com uma produção tão pequena. É, se imagino que seja um problema serístico, que aliás atinge também outros estados aí da região sul, Rio Grande do Sul está com o mesmo problema. A situação parece até pior, né? Porque as chuvas sequer voltaram de forma regular até agora. Agora, presidente, para encerrar, pelo menos as chuvas voltaram no Paraná, voltaram já em condições normais, a situação dá para dizer que está normalizada, não? Não está, as chuvas estão ainda esparsas, né? Aquelas, parece aquelas chuvas de verão, aquelas mangas de verão. algumas regiões chovem consideravelmente, outras não chovem, chuvas muito localizadas de forma espassa. Não dá ainda para garantir esse retorno da umidade do solo ainda, até um déficit hídrico bastante grande ainda. A colheita está andando já, né? Quanto tem mais ou menos colhido já? Está no início ainda, né? Está no início. Algumas regiões mais avançadas aqui na região sudoeste e no oeste do Paraná, né? Mas ainda está inicial, ainda. Demora-se pelo fato da liberação da área do seguro, né? E também, onde passam essas chuvas, atrasa um pouco. Mas não podemos falar em atraso, né? Por causa de chuvas. As chuvas não estão regulares ainda. Sim, sim. Muito bem. Está aí, Márcio Bonese, presidente da ProSódio do Paraná, dando relato aqui. Infelizmente, as notícias não são boas, assim como de resto em todo o sul do país, em função do clima que não dá trégua esse ano. Que coisa, hein? Presidente, por enquanto, muitíssimo obrigado pela entrevista. Vamos torcer para as coisas normalizarem. Até uma próxima oportunidade. Uma boa tarde. Muito obrigado. Obrigado pela oportunidade. Fiquem com Deus. Um abraço a todos. Obrigado. Muito bem. Vamos em frente ainda com o nosso agrimercado de hoje. Olha, a gente fala agora da medida provisória que trata, que está tramitando lá no Congresso e trata da redução do imposto de importação de milho. Isso está em tramitação no Congresso Nacional. Para Guilherme Loulasco, que é presidente executivo da União Nacional do Etanol de Milho, a proposta é uma alternativa para equilibrar o abastecimento do grão e atender a demanda interna em função da quebra da safra do milho, que foi monumental, especialmente no sul do país. O assunto da taxação do milho e da medida provisória em 1971 realmente estiveram no centro das atenções. É um tema bastante sensível num país que tantas cadeias de produção dependem do milho, taxar a exportação, por mais que possa ser um benefício grande para o setor que eu represento, demandamos de milho no mercado interno, mas não é a melhor opção num país que é superavitário na produção de grãos, não tem problema de abastecimento interno, exporta o seu excedente para diversos países do mundo. Então, é uma questão que não cabe. Daqui a pouco a carne está cara, taxa a carne, o arroz está caro, taxa o arroz, o café está caro, taxa o café. É você abrir precedentes num país que está aí num grande play do mercado mundial de commodities, você querer interferir nos preços de exportação. Mas, em contrapartida, a medida provisória é muito bem-vinda neste momento, que realmente existe problema de quebra de safra no sul do país, Mato Grosso do Sul, é você pontualmente desonerar a importação de milho para que venha de outros países, da Argentina, do Paraguai, para abastecer o mercado, para dar um equilíbrio. Então, acho que essa sim é uma resposta positiva, que tem o apoio de todos nós, para que a gente possa sair pontualmente, trazer um acalento, trazer um equilíbrio nos estoques brasileiros de milho. Ok, vamos dar uma conferida aqui nas mais cotações do nosso mercado físico, hora de ver os preços do boi gordo. Boi gordo, mercado físico, na manhã desta quinta-feira, poucas oscilações, é uma oscilação positiva aqui no trângulo mineiro, alta de 3,1%, e mais praça aqui, preços inalterados. A raça tuba no resto de paulês está estabilizada em R$ 340,00, sem alterações, portanto, pelo menos até amanhã desta quinta-feira. Vamos ver o preço do café, preço do café no mercado físico, com alterações positivas, os preços subiram no mercado internacional, mercado interno refletindo as suas oscilações lá fora. Sul de Minas, R$ 1.460,00, alta de 0,7%, também a mesma elevação no Cerrado Mineiro, tem valorização também do café Conilon, em Vitória, por exemplo, alta de 1,2%, R$ 825,00, por saca de 60 quilos. Preços do arroz, em frente o preço do arroz do mercado físico, todos inalterados, pelo menos até amanhã de hoje, preço estável, onde temos um aumento forte. Centro Rio Grande do Sul, Santa Maria, R$ 65,55, saca de 50 quilos do arroz em casca. Vamos ver o algodão, o preço do algodão no mercado físico com desvalorizações de 0,3%, o preço posto em São Paulo, aqui na capital, se São Paulo, a libra peso do algodão em pluma, R$ 6,98, menos 0,3%, portanto. Bom, vamos em frente, temos um tempinho ainda para eu conversei ontem à noite com o Fernando Iglesias, aquele analista, consultor de sobre mercado de boi e gordo da consultoria Safar de Mercado, sobre o comportamento do mercado do boi e gordo nesse momento e também os impactos das compras chinesas, estamos em pleno feriado chinês, chineses costumam sair do mercado nesse momento, mas parece que no caso do boi, pelo menos, e a gente tem visto também no caso da soja, alguém continua andando, comprando carne bovina e comprando soja brasileira mesmo em pleno feriado do ano novo chinês. Vamos ver o que diz o Fernando Iglesias da Safar de Mercado. A situação do mercado físico está muito bem dividida nesse momento. A gente tem negócios muito acentuados, com preços muito altos para animais que vão para exportação, principalmente para o mercado chinês, e os animais que são destinados aqui ao mercado doméstico, eles são negociados a preços mais baixos. Então, sendo em São Paulo, para a gente ter uma ideia, as negociações envolvendo animal padrão China estão acontecendo até R$350,00 por roubo, e os animais destinados aqui ao mercado interno são negociados a R$330,00, R$335,00 no máximo. Então, é um ambiente bem diferente, gerou esse ágio nos preços realmente e com o mercado chinês voltando a um bom ritmo de compras, o resultado das exportações agora em janeiro foi positivo. Então, a gente está vendo essa diferença se firmando no mercado brasileiro. Agora, falando em boi China, a China está em feriadão nessa semana, ou seja, sem negócios em andamento, para tudo, é o feriado do ano novo lunar chinês desde segunda-feira vai até a próxima segunda. Mesmo assim, significa, aliás, mesmo assim, o chinês está no mercado, como no caso da sódio, houve notícia, por exemplo, de venda para a China. O pessoal está de férias lá, mas está trabalhando por um lado, não é? Isso acontece com o cargo de bovina também, não? Na verdade, o que os frigoríficos estão fazendo é para trabalhar esses contratos de importação que já foram firmados anteriormente, então, eles já estão trabalhando para atender essas novas obrigações que foram firmadas junto a importadores chineses, então, é nessa dinâmica que o mercado tem trabalhado agora. A gente vê, por exemplo, no Mato Grosso do Sul, em Goiás, no Mato Grosso, a mesma situação que a gente vê em São Paulo, preços muito valorizados para o animal padrão China e agora fica aquela preocupação realmente com os frigoríficos que operam apenas no mercado doméstico, esses encontram dificuldades operacionais muito grandes nesse momento, a conta da carne não está fechando aqui no mercado interno, é só a gente ver toda a nossa situação econômica, a perda de poder de consumo da população, tudo isso pesa nessas decisões de qual proteína vai ser consumida e a carne bovina segue num patamar muito proibitivo, então, o frigorífico não está conseguindo repassar essa alta dos custos da matéria-prima na conta da carne. Para finalizar, vamos dar uma conferida rápida aqui nos outros indicadores de mercado físico que a gente não viu ainda, vamos começar lá pelo farelo de soja, é isso, vamos botar na telinha aqui, farelo de soja, preço estável, pelo menos até a manhã de hoje, produto posto em Ponta Grossa no Paraná, R$ 2.800,00 a tonelada, está caro, acompanhando, claro, o preço da soja. O que mais? Preço do feijão, preço estável, sem alterações, pelo menos até amanhã desta quinta-feira. Vamos em frente, temos ainda os preços do trigo, trigo, preços estável, mas bem elevados, no sul do país, Paraná e Rio Grande do Sul, oscilação aqui no preço externo, R$ 292,00 a tonelada, trigo argentino, alta de 0,7%. O que mais? Para finalizar, temos ainda o açúcar, preço estável na manhã de hoje, nas praças que a gente costuma acompanhar diariamente aqui no nosso agrimercado. Nós vamos ficando por aqui com o nosso agrimercado desta quinta-feira, voltamos às 18h30, com o consultor Agromais e o fechamento dos mercados, mais notícias de interesse do agronegócio, aqui no nosso canal Agromais, 24 horas de agroinformação. Uma boa tarde e até mais. Música 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 Música